Boboleta Azul Boboleta Azul Voa no jardim Brinca com a lagarta E conversa assim Ô dona lagarta Olha só pra mim Antes de nascer Eu era igual a você E entrei no caso Que era meio escuro Não tinha uma luzinha? Não, não tinha Nem tinha uma velinha? Não, não tinha E como você fez Pra sair dali? Eu acho que eu cresci E consegui sair Então eu nasci Hoje eu solto o pólen Hoje eu cheiro as flores Tenho quatro asas Som de muitas cores Hoje eu solto o pólen Hoje eu cheiro as flores Tenho quatro asas Som de muitas cores Hoje eu solto o pólen Hoje eu cheiro as flores Tenho quatro asas Som de muitas cores Hoje eu solto o pólen Hoje eu cheiro as flores Tenho quatro asas Som de muitas cores Momoleta azul Momoleta azul Amém.